Rafa! Ei! 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 Que nem o ragador, que nem o ragador, velho! Vai que nem o ragador! É, Deus me manda com estela, né? Que nem o ragador! Que nem o ragador! Que nem o ragador! Ele já passou que o seu! Vai! Vai! Mas eu filmo! Uuuu! Mentira, eu filmei o gol de John Neto aqui!